Bom, e aí? Voltamos ao nosso treinamento SESP, exatamente, Lei 8.112, o tema Direitos e Vantagens. Podemos? Acerca dos regimes de previdência dos servidores públicos, julgue o item subsequente. A Constituição Federal autoriza, excepcionalmente, para os servidores públicos estaduais civis, a existência de mais de um regime próprio de previdência social. Certo ou errado? Como assim? Servidores públicos estaduais civis, a existência de mais de um regime próprio de previdência social, regime próprio, opa, Se você for pensar, olha só como se resolve aqui, se você for pensar, servidores públicos, conceito, classificação doutrinária, aí eu vou chegar lá, até no empregado público, que os doutrinadores classificam no grupo de servidores, dependendo do doutrinador. Só que, tem um detalhe, estamos falando aqui, a questão trata do regime próprio de previdência social. Regime próprio de previdência social é aquele dado artigo 40, né, Constituição Federal, artigo 40, e ele foi criado, idealizado para os servidores efetivos. Então, esses servidores aqui, que a questão menciona, é o do regime próprio, então é o efetivo, servidor efetivo, ok? Certo? E aí, pode mais de um regime próprio para os servidores públicos estaduais civis? Dentro, lógico, respeitada a autonomia de cada ente federativo, cada estado é um ente da federação. Você sabe, cada um é dotado de autonomia, e vai ter o seu próprio estatuto, o seu próprio regimento, entendeu isso? Não é que seja um estado, um regime próprio para todos, né, regulamentado por uma lei só, de caráter nacional, para todos os regimes próprios, não. Não é isso não, para todos os estados, não. É o seguinte, cada ente da federação vai regulamentar o regime próprio que a Constituição já estabeleceu para os servidores efetivos, ok? E vai ser um regime próprio e único, cada um vai ter o seu um só. O parágrafo quarto do artigo 40, exatamente determina isso. O parágrafo quarto diz, não pode ter, nem mais de um, não pode ter um regime especial dentro do regime próprio. Lógico, essa regra tem exceções. O próprio parágrafo quarto diz que a lei complementar poderá excepcionar a vedação de mais de um regime para os servidores portadores de deficiência, para atividade de risco, ou cuja atividade prejudica a integridade física, né? Certo? Ou a saúde do servidor. Olha lá, as exceções do parágrafo quarto do artigo 40 da Constituição Federal. Mas dizer que a CF autoriza, excepcionalmente, que os servidores públicos, estaduais, civis, a existência de mais de um regime próprio de previdência tem uma pegadinha. Tá, mas é excepcionalmente, Claudete. Sim, mas é um regime especial. Especial, o regime próprio é um só. Dentro do regime próprio se admitem regras de aposentadoria especial. Bem polêmica essa questão, bem polêmica, né? Porque alguns entendem que a aposentadoria especial é um outro tipo de regime próprio, né? Mas não foge da base. O parágrafo quinto da Constituição Federal do artigo 40, ele traz lá a aposentadoria especial do professor, dentro do regime próprio. É nessa concepção que a afirmativa aqui está errada. Esse foi o gabarito. Errada. Não é mais de um regime próprio. São situações especiais, como é o do professor, já regulamentado na própria CF. Ok? São aposentadorias especiais e não regimes especiais. Até o regime complementar, olha só, não é um regime próprio, é complementar ao próprio. Não é um outro regime. Ele se agrega ao regime único, que é o próprio, do servidor efetivo. Tá bom? Essa é a melhor interpretação. Então essa afirmativa está errada. No que se refere ao regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue, é vedada a concessão de licença a servidor por motivo de doença da madrasta. Legal isso, né? Da madrasta. Pode ou não pode usufruir licença para cuidar de pessoa da família se a madrasta ficou doente. O rol da lei 8.112, lá no artigo 83, é um rol taxativo. Olha lá o que diz o 83. Pode usufruir licença para cuidar de pessoa da família. E quem é esse a pessoa da família? Cônjuge, companheiro, pais, filhos, padrasto, madrasta e enteado. Exatamente. Olha só, não estão ali os avós. Muita gente fala assim, cuidando da vovozinha, né? Puxa, não pode, pode cuidar da madrasta, não vai cuidar da avó. É exatamente isso. Rol taxativo. Cônjuge, companheiro, pais, filhos, padrasto, madrasta e enteado. É isso. Esses são os membros da família que o servidor público pode usufruir licença. E está errado dizer que é vedado. Não, não é vedado. Pode usufruir licença para cuidar da madrasta. O que mais? Que é aquela licença, né? Até 60 dias remunerado e 90 dias não remunerados. Está lá. No que concerne ao regime jurídico único dos servidores públicos federais e a ética no serviço público, julgue os próximos itens. É concedida licença ao servidor por motivo de doença em pessoa da família, desde que precedida de exame dessa pessoa por médico ou junta médica oficial. Certo ou errado? Lógico, né? Que está certo isso. Claro. Artigo 83 também. Artigo 83. Quem diz que o parente, né, está precisando de atenção, de cuidados médicos? É um... Quem? É um médico. E esse médico tem que ser um médico oficial. Essa é a regra. Não é isso? Então, toda licença... E o servidor também, estou doente. Tem servidor que é meio sem noção. Ai, não, estou doente, estou passando mal, não vou trabalhar, não. Ai, liga para o chefe, capricha na voz, né, o chefe, estou mal, muito mal. Ai, acha que ele está bom, não precisa mais ir trabalhar e nem apresentar nenhum atestado. Ah, está doente, filho? Vai para o médico, né? Rumo, partiu ao hospital, é isso. Não tem jeito, né? Ai, eu já vi, servidor, pô, Caldete, estava mal, não podia nem falar direito e o chefe ainda me obrigou a ir lá pegar atestado. Isso é, meu filho, mas quem diz que você não tem condições de trabalhar, não é você, não. Quem diz que você não tem condições de trabalhar, não é você, não. É, quem diz que você não tem condições de trabalhar, não é o médico. E também quem diz que o seu ente, né, familiar, precisa de atenção, de cuidados, é você. E essa licença, que é muito cobrada em prova, licença para cuidar de pessoa em família, é o seguinte, você tem que provar que o familiar está doente, tem que afirmar que não tem condições de trabalhar e cuidar da pessoa, exercício concomitante, e tem que afirmar que só tem você para cuidar da pessoa, né, do familiar. Lógico, olha só, certa vez um servidor me perguntou, Caldete, olha só, tem mais pessoas na minha família que podem cuidar da minha mãe, né, só que essas outras pessoas da minha família, minhas irmãs, meus cunhados, eles são seletistas, eles não têm esse direito para eles. Eu falei, pronto, é o suficiente, você tem o direito, eles não têm, eles não podem cuidar de pessoa da sua família, não pode, quem pode é você, que você tem um direito previsto na sua legislação. Então, basta, não é que você tem que ser sozinho com o seu parente, entendeu, não é isso não, você tem um direito e ninguém mais. Agora, também é uma licença que veda qualquer atividade remunerada, né, não pode dizer que, olha, eu vou ficar em casa para cuidar do meu parente que está dodói, e aí vai fazer um extra. Qualquer atividade remunerada, vedação grave de, pode chegar uma demissão, eu conheço casos, cuidado. Vamos lá, vamos lá, mais um desafio. Em relação ao processo administrativo e ao regime jurídico dos servidores da administração pública federal, julgue os seguintes itens. As indenizações e as gratificações recebidas por servidores públicos federais podem ser incorporadas ao seu vencimento ou provento, certo ou errado. Indenização incorporada, velho, nem quando podia, não é não? Como assim, nem quando podia? Vamos entender isso aqui. Olha só, indenização, peraí, indenização não incorpora, não vai, que incorporar, vai nada incorporar. Nunca incorporou a indenização, isso está lá no artigo 49, parágrafo segundo, parágrafo segundo nada, parágrafo primeiro. E essa história de incorporação, ela fazia sentido até a emenda constitucional número 20 de 98, que produziu a primeira grande reforma previdenciária no regime próprio do servidor. O que aconteceu? Antes de 98 até 98, a certeza do servidor era de que preenchidos requisitos legais para aposentadoria voluntária integral, integral, ele ia olhar para o último contra-cheque e ia falar assim, esse é o dinheirinho que eu vou receber na minha aposentadoria e ele ia feliz da vida para ir na atividade. Era assim que acontecia. Aí, veio a reforma previdenciária, emenda 20 de 98, né, naquele, aquela reforma louca, imensa, junto com a emenda 19 de 98, 19 de 20, reforma administrativa e reforma previdenciária, e de repente um baque na vida do servidor, acabou a aposentadoria integral. Calma, não acabou a integral, porque se ela continua a proporcional, em direito previdenciário, o oposto de proporcional é integral. Só que a integralidade antes era a certeza de igualdade entre remuneração e provendo, até a emenda 20 de 98, essa certeza acabou. Acabou. Por que que acabou? Porque a emenda 20 vem e diz, olha só, aposentadoria voluntária só vai ser por tempo de contribuição, e aí, essa aposentadoria voluntária integral, agora chamada aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, ela vai ter como provento o resultado máximo da média aritmética simples do período contributivo, que pode ser, ter como resultado, um valor inferior à última remuneração do servidor, e isso vai ser integralidade. Pode ter, entendeu? Pode ser igual à última remuneração, ou esse aí é sortudo. E se for superior à última remuneração do servidor, o resultado da média aritmética simples do período contributivo? Corta o excesso, porque o parágrafo segundo determina que não pode o provento de aposentadoria superar a última remuneração do servidor. Olha só. Percebeu? Então, essa história de incorporação era levar o valor cheio para a aposentadoria, incorporava tudo, a sua remuneração. Isso acabou. Agora, a pergunta é, integra ou não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária para levar para o cálculo dos proventos da aposentadoria lá para aquela média aritmética? Não é se incorpora ou não incorpora. Agora, ingressa ou não ingressa na base de cálculo dos proventos, que tem como resultado aí média aritmética. Tudo bem? Mas, mesmo assim, o que aconteceu? Apesar da reforma de 98, desde 98, as legislações estatutárias não se atualizaram, a maioria deixou quieto. Continuou lá falando de incorporação ou não incorporação, totalmente ultrapassadas, e você responde de acordo com a Lei 8.112. Essa afirmativa aqui, eu entendo que não incorpora mais nada, com raríssimas exceções. Quem incorporou, levou. Quem não incorporou, dançou. E, na época, né? Conseguiu tudo bem, direito adquirido. E agora, não mais. Desde 98, incorporação não é mais um instituto que se deve observar. E, de qualquer maneira, essa afirmativa estaria errada sempre, porque a indenização nunca incorporou, nem quando podia ser incorporada. Ok? Vamos lá para mais um desafio. No que concerne ao regime jurídico dos servidores públicos civis federais, julgue. A aposentadoria compulsória imposta ao servidor que completa 70 anos de idade, garante ao servidor proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Certo ou errado? E, de qualquer maneira, você pode dizer assim, Claudete, Claudete, você está com uma questão aí antiguinha, hein? Mudou? A emenda constitucional 88 de 2015, opa, de 2015, alterou a compulsória, a aposentadoria compulsória, já pode ser com 75. Não, 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 não. Calma aí. O texto constitucional, 40, parágrafo 1º, dado pela emenda constitucional de 88, de 88, emenda constitucional 88 de 2015, diz o seguinte, a aposentadoria compulsória é aos 70, continua aos 70, podendo acontecer aos 75, se, se a lei complementar, regulamentar. Percebeu? Os 70 é autoaplicável? Os 75 não, depende de lei complementar. Então, está atualizada essa questão? Está. Sim, está perfeita, poderia ter sido editada hoje. Então, a aposentadoria compulsória imposta ao servidor que completa 70 anos de idade, garante ao servidor proventos proporcionais ao tempo de contribuição? Isso mesmo. Há compulsória com proventos proporcionais? Sim. O que é proporcional, lembra? Olha só, proporcional é o seguinte, você tem que ter como base o que a Constituição exige de contribuição. Para o homem, né, 35 anos, então o que é integral para ele? 35, 35 avos. Se ele chega aos 70 anos de idade e ele só tem lá, sei lá, 28 anos de contribuição, essa aposentadoria proporcional dele compulsória, famosa expulsória, né? 28, 35 avos, certo? E nessa, na compulsória, não tem diferença de idade entre homem e mulher. Mas o cálculo é diferente, é 30, 30 avos para a mulher. Chegou lá na compulsória, com 70 anos a mulher. Mulher tem 70 anos, ok? Compulsória também, mesma idade. Aí ela tem 28 anos de contribuição, a proporcional dela vai ser melhor que a do homem, percebeu? Não é? 28, 30 avos é melhor que 28, 35 avos. É isso. Então, continua a proporcional. Lembrando também que a aposentadoria compulsória, que a aposentadoria é uma forma de vacância. E que a vacância, ela decorre de atos, a grande maioria das vacâncias são produzidas a contar da data da publicação do ato administrativo, exoneração, demissão, dispensa, promoção, reintegração. São vários casos de reintegração, não, desculpa. Reintegração é só provimento. Olha a Claudete falando besteira, né? Readaptação que sai de um cargo e vai para o outro, né? Aí sim, é forma de provimento e é de vacância também. A maioria das vacâncias, das formas de vacância, elas decorrem de ato administrativo e a publicação do ato administrativo determina a data da vacância. Aposentadoria também. Aposentadoria voluntária, aposentadoria por invalidez. O ato concessivo, a publicação do ato concessivo, determina a data da vacância. Isso não acontece na aposentadoria compulsória, que é um fato que provoca a vacância. Porque é um fato que provoca a aposentadoria. Hoje, 70 anos. A implementação da idade constitucional. Fez 70 anos, está aposentado. É o último dia de trabalho. No dia seguinte, perdeu a investidura. Ok? Não pode exercer o cargo público. Por quê? Porque não é mais servidor. Perdeu a investidura. Quem é servidor? Pessoa legalmente investida em cargo público. Se ocorreu a vacância, se ocorreu a desinvestidura, ele é servidor? Não. E se ele volta lá, Claudete, no dia seguinte do aniversário do 70, só para finalizar os seus serviços? Mais uns diazinhos. Praticando crime. O velhinho agora virou criminoso. Olha só isso. Não dá. Não dá. Não pode. O que mais? Seguindo, mais um desafio. Considerando o regime jurídico dos servidores públicos federais e o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo, julgue A convocação para a júri constituir hipótese de interrupção das férias de servidor público. Certo ou errado? Quer dizer, férias é aquele descanso anual de todo trabalhador. Férias é de gozo obrigatório. Servidor é obrigado a usufruir férias. Não pode se furtar esse descanso anual. Ok? E existem excepcionalidades. Excepcionalmente, as férias podem ser acumuladas, interrompidas ou parceladas com base no interesse público. Ok? E a interrupção de férias também pode acontecer pela convocação para o júri. Olha só o que diz o artigo 80. Artigo 80 da Lei nº 8.112. As férias somente poderão ser interrompidas. Eu digo que a interrupção de férias é a mais cruel. Porque assim, quando você está perto de usufruir férias, o chefe fala o seguinte, olha, tuas férias não vai dar para acontecer. Vai acumular para o ano que vem. E só pode até dois períodos, né? No terceiro ano sem férias, compulsoriamente, não tem quem impeça o servidor de tirar férias. Mas aí você bem começou, né? Você também, em férias, pode pedir para parcelar, né? Pode ser, pode ser. Agora, imagina você no meio das férias, né? Tranquilão, lá em Bora Bora, naquele mar lindo. Nunca fui a Bora Bora não, mas um dia eu vou. Mas eu já vi uma foto linda, um mar límpido, né? Os bangalões comendo um peixinho, né? Um drink gostoso. Aí, de repente, o telefone toca. E quando você olha assim para o lado, o chefe, os meus alunos, desavisados. Não atende, não atende, não atendo não. Então, olha só, servidor é obrigada a dizer onde que pode ser encontrado nas férias ou licença. Sabia disso? É dever, obrigação do servidor. É, fala assim, ó, chefe, tomara que você não precise falar comigo, mas se você precisar, está aqui, ó, todos os lugares que você pode ser encontrado. E, ó, essa regra existe muito antes da existência do celular. Então, não tem essa que não pode ser, não pode atender, não vai. Ou então, vai assim, o quê? Oh, oh, tá falhando a ligação, né? Pega o celular. Oh, o quê? Se é, oh, shh, 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 nada disso. Por quê? A interrupção de férias pode acontecer por situações excepcionais. E o próprio A lei 8.112, no artigo 80, diz isso, olha só o artigo 80. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para o júri, para o serviço militar ou eleitoral, ok? Ou por necessidade do serviço, mas não é o chefinho que diz que é necessidade de serviço, não. É autoridade máxima. É o que está lá no artigo 8º, artigo 80. Então, assim, as férias podem ser interrompidas? Podem. Em situações excepcionais, inclusive pelo interesse do serviço. Quando for pelo interesse do serviço, não é o chefinho, é a autoridade máxima do órgão ou entidade que interrompe suas férias. E o júri é uma das possibilidades para interrupção de férias. Isso aqui está correto. Você pensa assim, pô, vou interromper minhas férias para ir para o júri? É, mas o júri é um instituto constitucional, está lá, ó, no artigo 5º, né? Importantíssimo o artigo 5º. Tudo bem? Soberania do júri. Então, vamos lá. Mais um. Considerando o regime jurídico dos servidores públicos federais e o Código de Ética, julgue, é vedado ao servidor o exercício de atividade remunerada durante o período de licença para capacitação. Certo ou errado? Interessante a pergunta. O servidor está usufruindo licença para capacitação. Aquela dos 5 anos que adquire 3 meses, né? Lembra disso? E aí, ele se afasta para estudar. Pode exercer alguma atividade remunerada ou é vedado? Atividade remunerada durante o período da licença para capacitação. É vedado essa atividade remunerada nessa licença? É vedado? Não, está errado. Não é vedado nada. Olha lá. O artigo 81, parágrafo 3º, diz que a vedação de atividade remunerada durante a licença se aplica à licença para cuidar de pessoa da família. Lógico, olha só. A licença para cuidar da própria saúde, ela está lá no capítulo da seguridade, ok? A lei 8.112, o legislador resolveu separar. O grupo, tem lá, o rol de licença, tem várias licenças. Separou. Licença direito, licença seguridade. A licença para cuidar da própria saúde está lá no rol de benefícios da seguridade social, do servidor. Mas, é claro que se o servidor está doente para trabalhar, também vai estar doente para trabalhar no serviço público, também vai estar doente para qualquer atividade remunerada. Também se aplica. Mas é importante lembrar que no capítulo de direitos e vantagens, a licença que está regulamentada, que veda qualquer atividade remunerada, é a licença para cuidar de pessoa da família. Por quê? Por quê? Porque você está dizendo, servidor, que você tem que parar de trabalhar porque você tem que se dedicar integralmente ao parente que está doente. Então, você não pode exercer nenhuma outra atividade, ok? Agora, as outras licenças? Pode. Qual o problema? Licença para acompanhar o cônjuge. Posso exercer uma atividade remunerada? Deve. Deve, porque é uma licença caríssima. Além de ser sem remuneração, ainda tem que continuar pagando a previdência? Uhum. E eu tenho que pagar a previdência não só a minha parte, mas a patronal? Sabe o que é isso? É 33% em cima da minha remuneração. Isso é caro. Eu digo que é a licença do amor, né? Licença para acompanhar o cônjuge. Mas é um amor forte, poderoso, endinheirado, né? Porque é um amor caro. Não? É muito cara essa licença. Tá bom? Então, pode exercer uma atividade remunerada na licença para acompanhar o cônjuge? Pode, filho. É até melhor que se faça, né? Tudo bem? Bom, continuando. No que concerne ao regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue. Conforme preceito legal, uma servidora do Ministério da Justiça, com 65 anos de idade, poderá ser aposentada compulsoriamente. Certo ou errado? Olha, toda hora, regime jurídico dos servidores e vai lá no artigo 40 da Constituição Federal. Lá no artigo 40. Recebeu? Pois é. 65 anos de idade. Aí você pensa, ah, muitos. Você não, que você é uma pessoa já antenada, tá sabendo tudo, né? Tá só treinando aqui para manter a informação fresquinha na nossa, na mente, não é não? Porque muitos pensam, ah, eu estudei previdenciário. Eu sei que a mulher tem sempre uma diferença lá de 5 anos para o homem, né? Porque a mulher tem uma jornada dupla, tripla ou quádrupla, né? A mulher tem que cuidar de muitas coisas. Ela saiu, né, para o exercício profissional externo, mas a sua atividade caseira, doméstica, continua firme e forte, né? Quem continua indo para o sofá depois de um dia de expediente é o homem. A mulher tem o seu dia de expediente fora e tem o seu expediente dentro de casa. Isso é fato. Não dá para negar, né? Fato. Tanto que, realmente, da aposentadoria voluntária, a idade da mulher é reduzida em 5 anos em relação à idade do homem. Mas isso não se aplica à aposentadoria compulsória, ok? Aposentadoria compulsória, a idade é 70 anos para todos. Podendo a lei complementar, definir, regulamentar os 75 anos para todos, ok? É isso. Então, está errado porque está dizendo servidora. Não, não é por isso, não. É porque está dizendo que é compulsória. Não interessa, entendeu? Se é servidora ou servidor, todos compulsoriamente se aposentam aos 70 anos, regra geral. E aí, está errada essa afirmativa, dizer que a servidora se aposenta compulsoriamente aos 65, só porque é mulher. Agora, cuidado, né? Quando vem uma questão de aposentadoria sobre professora, aí tem diferença. que é o parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição Federal, que aí a professora, sim, tem uma redução de 5 anos em relação ao professor homem, tá bom? É, ali tem diferença. Cuidado. Bom, olha só, tempo esgotou, mas eu volto com mais treinamento SESP, combinado? Sai daí não. Tchau, tchau.